Esse Amor Que me sufoca e contagia Morar comigo noite e dia É sempre uma tentação E por você Eu continuo apaixonada Sem esse amor não tenho nada Te entreguei meu coração E quanto mais Me faz de boba e me castiga Eu sou mais enlouquecida Quase morro de paixão Me engana, sim, eu gosto Diz que me ama, que eu te adoro Pede com jeitinho Um beijo e eu te dou Me engana, sim, eu gosto Diz que me ama, que eu te adoro Sinto muito Essa garota te perdeu Essa noite você é meu Diz pra mim Que sua paixão é verdadeira Que é outra coisa passageira Que é só um simples prazer Você sabe Que eu sempre te espero Assim do jeito que eu te quero Ninguém pode te querer O que fazer Eu adoro seus defeitos Contigo tudo é perfeito Realidade ou ilusão E quanto mais Me faz de boba e me castiga Eu fico mais enlouquecida Quase morro de paixão Me engana, sim, eu gosto Diz que me ama, que eu te adoro Pede com jeitinho Um beijo e eu te dou Me engana, sim, eu gosto Diz que me ama, que eu te adoro Sinto muito Essa garota te perdeu E por você Eu continuo apaixonada De esse amor, não tenho nada Te entreguei meu coração E quanto mais Me faz de boba e me castiga Eu fico mais enlouquecida Quase morro de paixão Me engana, sim, eu gosto Diz que me ama, que eu te adoro Pede com jeitinho Um beijo e eu te dou Me engana, sim, eu gosto Diz que me ama, que eu te adoro Sinto muito Essa garota te perdeu Me engana, sim, eu gosto Diz que me ama, que eu te adoro Sinto muito Essa garota te perdeu Você é meu Hoje sou meu Pra sempre meu Você é meu Tá sempre meu Essa garota te perdeu Essa noite você é meu Oh, oh